Sinto o Senhor que te trouxe aqui, para viver junto a nós. Sinto a vida agora, sinto muito amor e alegria para nós. Sinto o seu rosto a imaginar, sem saber como serás. Rezo que as dores sem nem pensar, é o maior presente de Deus. Emmanuel, que alegria te creio aqui, querer brincar e te ver sorrir. Emmanuel, meu amor, Emmanuel, sempre em busca do amor. Querem te dar o melhor, Emmanuel, meu Senhor, Emmanuel.